Olá pessoal, boa tarde, boa tarde para você que está chegando. Vem entrando comigo aqui, vamos mais claro que está muito escuro lá. Tem uma notícia boa para vocês que estão chegando aqui na TV Cenário. A Prefeitura acaba de se pronunciar a respeito da gratuidade dos ônibus para os dias do Enem. Vamos entrando aí pessoal, boa tarde, boa tarde, estou ao vivo aqui. Furo de reportagem com o celular na mão, a equipe aqui trabalhando, pessoal. Natan, Luiz, minha esposa, está aqui também. Pessoal, vamos entrando. Eu quero falar sobre o Enem, dia 21, 28, prova do Enem, é isso? Domingo agora e no próximo domingo. Vocês que assistem a TV Cenário, acompanham bastante essa questão aqui no Bom Dia Cenário. Eu quero agradecer até as pessoas que compartilham, que marcam seus amigos. Eu disse que quando nós tivéssemos uma posição oficial da Prefeitura, da Radial Transporte, nós traríamos para cá, ao vivo para vocês, em primeira mão, para poder divulgar para a cidade, principalmente para os alunos que irão prestar as provas do Enem neste final de semana e no próximo final de semana. Então, eu quero já pedir para você, que está me assistindo ao vivo aqui na TV Cenário, como eu disse, eu estou no Estúdio 2 aqui, subi com o celular mesmo, para poder avisar a todos vocês que a Prefeitura acaba de se pronunciar a respeito disso. De manhã, nós falamos sobre este assunto, inclusive o vereador Renatinho, se liga, o ex-vereador Renato, ele fez um vídeo, mandou para a gente hoje aqui no programa, para poder mostrar naquele momento a sua insatisfação sobre o silêncio que até aquele momento estava em torno da cidade de Ferraria de Vasconcelos, na gratuidade dos ônibus para o Enem, sendo que em Mogi das Cruzes, a cidade também de Suzano, a cidade de Poá, e recentemente, eu vi quase agora também, Itacoaxetuba vai também permitir ônibus gratuito para os alunos no dia das provas do Enem. Então, a Prefeitura acabou de anunciar, de divulgar, deixa eu até pegar aqui, com a minha esposa aqui, a Prefeitura acabou de divulgar, né, faz poucos tempos atrás, três minutos atrás, a Prefeitura divulgou que terá transporte gratuito nos dias 21 e 28 de novembro para os inscritos, né, no Enem 2021. Então, está aqui a postagem da Prefeitura da cidade de Ferraria de Vasconcelos, e eu disse de manhã, no programa, quem assistiu, acompanhou, que eu falei que se a prefeita da cidade quisesse, se o deputado quisesse conversar com a Radial Transporte, eles conseguiriam, né, reverter essa situação, que foi até divulgado ontem em outra página, que não teria o transporte, e eu disse hoje que, como eu não tinha nada oficializado da Radial Transporte, eu iria esperar algo oficial, e eu tinha um pouco de esperança ainda que as coisas fossem resolvidas, e que os alunos, né, os inscritos aí para a prova do Enem teriam o transporte gratuito. Disse também que questões políticas que envolvem essa questão teria que ficar em segundo plano, porque o mais importante, neste momento, é os alunos poderem aí prestar o concurso, a prova, né, e não precisar pagar. Então, está aí, pessoal, a Prefeitura acabou de divulgar aqui, ó, Enem 2021, transporte gratuito nos dias 21 e 28 de novembro para os inscritos. Quero parabenizar também, tem que parabenizar, porque ele é uma das pessoas que primeiro encabeçou essa ação, que é o ex-vereador da cidade de Ferrado de Vasconcelos, o jovem Renatinho Se Ligue. Não é uma vitória para o Renato, é uma vitória para a cidade, e principalmente aí para os estudantes, tá bom, pessoal? TV Cenário, o nosso compromisso é com a verdade. Tchau, tchau!